Este é um momento que eu gosto imenso de ter aqui no programa de Genta Nossa e vocês também gostam. É a altura em que eu converso com o Victor Silva. Olá Nelly, obrigado pelo elogio e deixe-me dizer-lhe que agora estamos na primavera e está com uma camisa muito bonita a chamar mesmo à primavera. Aliás, como é a tradição dos portugueses, que vestem-se normalmente muito bem. E achas que sim? Acho que há um cuidado diferente e eu noto muito a diferença. Mas os portugueses, quem é os portugueses em Portugal? Bom, eu estou a falar dos portugueses, pois há portugueses aqui que podem às vezes deixar um bocadinho a olhar, porque normalmente os canadianos em si, os canadianos canadianos, não é? Eu já vi várias vezes pessoas e fiquei em choque quando vi pessoas de pijama a fazer compras ou num banco. Eu não estava habituado em Portugal a ver isso, porque em Portugal muitas pessoas nem sequer com o fato de treino vão ao shopping ou vestem-se, arranjam-se. Agora, pronto, mas normalmente... Usa muito a calça de ganga em Portugal. Sim, mas uma calça de ganga... É, a calça de ganga... Pode ser que seja uma calça de ganga de designer, um Gucci, uma coisa que custa mil euros ou uma coisa assim, porque vão às vezes a certas cerimónias de calça de ganga, mas com um casaco bom, uma gravata boa e uma camisa boa, mas é calça de ganga, a mesma, a gente aqui... Calça de ganga era para o trabalhador da construção civil, agora é que é moda. Sim, mas estou na questão de... Acho que há um bocadinho de cuidado, principalmente as senhoras. Sim, sim. Eu vi aqui, quando cheguei, que não havia tanto cuidado a parte de vestir, se era uma galo ou assim, depois usou os seus vestidos e tal, mas no dia a dia não. Mas eu penso que os portugueses ainda continuam aqui a vestir-se um bocadinho melhor que as restantes comunidades. Ah, ok, vamos deixar por aí, porque em falar contigo tu disseste, olha, vamos falar sobre as tradições, e eu pensei, ok, vamos falar sobre as tradições de Portugal que nós praticamos aqui no Canadá. E são muitas, terminamos agora a Páscoa, onde muitas pessoas praticam a Páscoa da mesma tradição que fazem em Portugal, como o beijar da cruz, a Associação Cultural Domingo faz isso, danças da espada à moda da Ilha Terceira, isso também teve lugar, são todas essas coisas. Quais são as tradições, e tu achas que as pessoas realmente praticam as tradições aqui, bem como são praticadas em Portugal ou não? Sim, eu em primeiro lugar queria dar os parabéns à comunidade açoriana, porque realmente a comunidade que vem dos Açores pratica muito mais, tenta pôr muito mais em prática as tradições das ilhas do que propriamente comparados com quem vem do continente. É verdade que, por exemplo, a Associação Cultural Domingo faz esse almoço de Natal. Não, Páscoa, o Natal é em dezembro. De Páscoa, onde é que eu já estou a... Faz muito adiantado. Estou adiantado. Essa é outra conversa. Esse almoço de Páscoa e fazem o beijar da cruz e tudo mais, tudo bem. Mas no norte do país, no Minho e também em Trás-os-Montes, há uma tradição enorme, os dias de Páscoa são festejados de uma maneira como não há outra no ano, quer dizer, com foguetes, com bandas, com conjuntos, em cada casa há uma festa, há mesas servidas para a entrada da cruz, quer dizer. É uma coisa enorme que eu não vejo aqui, a Associação Cultural Domingo faz um bocadinho. Enquanto se formos comparar com as tradições açorianas, faz-se aqui as danças realmente de espada, as danças de carnaval, fazem também no Espírito Santo, a nível de religioso. Por todo o lado se vê coroações e cerimónias, as matanças do porco, típicas dos Açores, também se vêem aqui, ou seja, há muita, muita tradição suriana, mesmo religiosa, que é feita aqui. E eu parece-me a mim, e dou os parabéns por isso, porque nós também já aqui falámos em programas anteriores, da importância da língua, tem importância, mas também tem importância a praticar, Portanto, aquilo que nos distingue, e aquilo que nos distingue, são as nossas tradições. E realmente elas são feitas, é verdade, que elas já às vezes com a passagem do Oceano Atlântico, chegam aqui um bocadinho transformadas, mas é importante é mantê-las. E realmente há muitas, muitas associações que as mantêm. Bom, tem que haver alguma transformação, porque a matança do porco à moda dos Açores, nem sequer já é permitida mesmo nos Açores, onde a pessoa punha o porco lá, e não depois de o lavar, e matava o porco, isso não se pode fazer aqui, obviamente, e lá também já não se pode fazer, tem que levar o porco, tem que ir ao matador. Podem fazer uma cerimónia, mas já não, já não, já não, mudam cá, mas também mudam lá. Mas essa mudança às vezes aqui perde também alguma coisa. Por exemplo, o folclore, que é uma grande tradição do folclore do Portugal inteiro, às vezes aqui muda, os trajes mudam, a maneira de se vestirem mudam um pouco, mas isso deve-se aceitar, porque não é possível mentir a tradição da mesma maneira que é em Portugal. Às vezes não é possível. Eu sei que no Norte, onde há muito folclore, ou em toda a parte de Portugal, as mulheres nem sequer make-up usam para estarem, não estão maquilhadas quando vão dançar o folclore, mas aqui não, aqui é uma coisa normal de eu fazer e eu só vestir o traje e ir dançar. O que é que tu achas? Tens visto algumas mudanças diferentes no que é o folclore, por exemplo? É um bom exemplo. Eu não sou um especialista em folclore. Nem eu. Mas já conversei com alguns especialistas daqui e eles dizem-me que há um bocadinho de falta de cuidado nisso. Portanto, quando há um grupo de folclore, é muito importante que a maneira como a pessoa está vestida, e nessa parte dos make-ups e não só, e também no calçado. No calçado, sim. Quer dizer, a pessoa não pode pôr uns saltos-saltos, uma mulher, não é, por exemplo. Ninguém dançava saltos-saltos. Sim, mas estou a dar um exemplo de um calçado, quer dizer, que não é próprio para se fazer. Quer dizer que já havia as meias em cima de stockings, em cima de meias, e depois os chinelos, ou as galochas. Pronto, quer dizer, eu penso que se deve, para que a tradição seja apreciada e valorizada, ela deve-se tentar manter o mais possível com o original. E depois também, por exemplo, a nível religioso, há uma grande comparação entre os Açores e o continente, no que diz respeito a tradições religiosas. Uma das grandes tradições, por exemplo, agora na Quaresma, no continente, são as procissões da Semana Santa. E se nós formos a ver aqui, à nossa volta, que são as procissões do encontro, onde vem o andor de Jesus, o andor de Maria, e depois encontram-se. Quer dizer, não há nada aqui disso. E há uma tradição muito, muito forte. Há, mas é os italianos que fazem, na College Street. Pronto, mas estou a falar da comunidade portuguesa. E há uma tradição tão forte como o Espírito Santo, por exemplo, nos Açores, ou até a Festa da Senhora do Monte na Madeira, que também a Casa da Madeira faz aqui. Portanto, eu acho muito bem. Quer dizer, para que a cultura se mantenha, para que a comunidade se mantenha, ela tem que se enriquecer com estas tradições. Porque é assim, se puserem um DJ a meter música, esse DJ pode animar a festa, e é bom fazer-se. Mas isso é igual em outros lados. E os jovens vão acabar por não vir, porque isso é igual. Eu ainda ouvi um testemunho, esta semana, de uma criança, penso que descendente, ele é a terceira, que ia fazer uma atuação agora na Páscoa. E essa atuação, infelizmente, porque um dos membros faleceu, e eles cancelaram a atuação. E a criança ficou a chorar, porque queria muito fazer aquilo e não vai poder fazer. Ora, aí está a tradição já passada para os mais jovens, a importância que tem. Essa criança não iria chorar se fosse ver um espetáculo de um DJ, porque pode vê-lo amanhã outra vez. Portanto, é muito importante que estas tradições mantenham de gerações em gerações, e são estas tradições. Sejam elas a Senhora do Mundo, sejam elas o Beijado da Cruz da Associação Cultural do Minho, ou as danças de carnaval, ou as coroações, as touradas, que é uma coisa tão portuguesa. Portanto, tudo isso é que enche-nos, enche-nos, e enche aquilo que é a comunidade portuguesa. Vamos fazer uma pausa, mas depois vamos continuar a conversar. Muito bem. Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates, agora em nova morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue, em Atóbico, entre a Kipling e a Islington. Esperamos por si. Temos a nossa companhia preparada para servir no futuro. Alves Meats, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton. Tem chouriços frescos todos os dias e uma grande seleção de produtos portugueses. Aperto 7 dias por semana com saldos semanais, pratos diários e frango na brasa aos fins de semana. Estamos aqui para vos servir. Visit us at Alves Meats. Procure chouriços e morselas de Alves Meats na sua loja local. Almoço comemorativo dos 70 anos da imigração portuguesa para o Canadá. Domingo 7 de maio, no Pearson Convention Center. Lançamento do livro Açuras, Canadá, pelo professor José Carlos Teixeira. Comédia por Tia Maria do Nordeste. Música com Henrique Cipriano, Carlos Borges e Miguel Domingos. Ajuda a angriar fundos para o Magellan Community Foundation. Reserve hoje mesmo com Mátio Correia. Com o apoio de Gente TV. Música